Magrão, a gente vai com uma notícia importante aqui agora. É um caso que o André Silva até falou hoje de manhã no Chumbo Grosso, referente ao vereador Márcio Onobre. Ele que foi indiciado pela Polícia Civil por falsificação de documentos durante o processo de realização de um evento que já está na décima edição, que é o casamento comunitário. O Márcio sempre foi o autor desse projeto, desse trabalho. E no ano de 2013, Magrão, houve uma subvenção pública, uma verba pública que foi repassada a uma ONG para a realização desse casamento. E, à época, o Ministério Público foi acionado, fez um processo de investigação e constatou que houve falsificação em algumas notas fiscais que podem ter sido utilizadas para o superfaturamento do evento. E, ontem, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o vereador Márcio Onobre pelo crime de falsificação de documentos. Agora, pela manhã, eu estive lá na Câmara Municipal. O Márcio Onobre recebeu os veículos de comunicação, recebeu a imprensa e falou a respeito desse indiciamento e o que ele pensa sobre a situação. É muito lamentável. Eu estou sendo vítima de um processo, de uma conduta, de um ex-assessor no gabinete, que era responsável em conduzir esse evento. Esse evento chegou agora à décima edição, onde nós nunca utilizamos um centavo de recurso público. Nós fizemos já um... chegamos a celebrar a comemoração de 2.500 famílias atendidas e, em todas as edições, nós nunca utilizamos recurso público. Eu não esperava isso e vou enfrentar com a maior tranquilidade a minha defesa, porque em nenhum momento, em nenhum momento, eu tive atitude nenhuma de falsificar qualquer tipo de documento. Veja bem, você tem uma equipe para isso, né? Uma equipe de pessoas que você acredita ter a capacidade, a qualificação para conduzir as ações de um gabinete. E o que eu defendo nesse momento é que apure até o fim. E eu estarei pronto para defender, estarei aqui para esclarecer qualquer dúvida, que qualquer pessoa que tiver, quem tiver responsabilidade nesse processo, que haja punição. É, exatamente, Magrão. Então, está aí a palavra do Márcio Nobre. Ele passa a responsabilidade dessa situação para um ex-assessor que já foi exonerado do gabinete do vereador. Na época, o Márcio estava como presidente da Câmara dos Vereadores, Magrão. Mas a questão que fica, que tenha sido o assessor ou não, a gente, inclusive, já está entrando em contato, já estamos procurando esse assessor também para que ele possa dar a versão dele, até porque ele foi citado pelo próprio vereador, saber dele o que aconteceu. Mas mesmo que tenha sido um ex-assessor, é óbvio que como vereador, como responsável pelo gabinete, ele talvez aí tivesse que estar mais atento a esse procedimento, mesmo que ele tenha sido aí, quem sabe, traído por esse assessor, como ele induz aí nesse comentário e nessa entrevista. Vamos esperar, o espaço foi aberto aqui para o Márcio Nobre e também vamos procurar esse assessor. O que não pode, Magrão, é o prejuízo ao erário. Inclusive, o valor foi devolvido, sim, ao município, pelo menos uma ação positiva. O valor que teria sido aí superfaturado foi devolvido ao erário público.